O vídeo de hoje é exclusivo para os usuários de iPhone Oi, eu sou a Côteca do Desenvolvimento, aqui de Paracastas, não inscreva-se na loucura do tempero da sua vida Sejam muito bem-vindos, meu povo, para mais um vídeo Como vocês viram aí no título, no vídeo de hoje eu vou trazer truques e dicas para iPhones Então esse vídeo tá incrível, espero muito que vocês gostem Mas antes eu preciso falar um pouquinho a respeito do meu trabalho, não pule Porque essa pode ser a sua chance de mudar de vida, assim como esse trabalho online mudou a minha Para quem não sabe, eu trabalho com marketing digital, vou colocar aqui na tela um print Vocês estão vendo que em 7 dias eu fiz quase 3 salários mínimos Daí você tira, um trabalhador tradicional demora um mês, trabalhando 8 horas por dia Para fazer um salário mínimo, e eu em 7 dias fiz 3 salários, na verdade foi 4 Vou deixar o outro print aqui do lado, juntando as minhas duas contas 4 salários mínimos em 7 dias, trabalhando aí cerca de 4 horas por dia Sem sair de casa, utilizando apenas o meu celular Vê se esse trabalho não é top Não precisa ter muitos seguidores, não precisa aparecer, se expor nada disso Se você quer entender mais como que funciona, tá aí na descrição o primeiro link Lá eu explico tudinho, então assistam o vídeo até o final e depois tirem as dúvidas Porque o meu WhatsApp tá lá na descrição desse outro link que eu deixei aí pra vocês Tá certo? Então corre, clica no link e experimente mudar de vida Agora clica mesmo, senão você vai se arrepender de não ter buscado por essa oportunidade Que tá mudando a vida de muita gente, inclusive a minha, eu sou a prova viva disso Se você é novo, caiu aqui literalmente para a casa Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades Deixa muito like nesse vídeo, porque esse like me ajuda, me incentiva, é de graça e não cai o dedo Lembrando que nós temos vídeos mais voltados pro Android Esse aqui é um vídeo que eu vou apresentar a ajuda de vocês pra divulgar, pra engajar, tá certo? Porque olha, o povo gosta do Android e deixa o iOS de lado, entendeu? Mas vamos lá, gente, vai dar certo Deixa um comentário aí que eu amo ler o comentário de vocês Me segue no Instagram que tá aqui do lado E é isso, não me enrolar mais não, bora pro vídeo Vamos lá, gente, o primeiro truque é o scanner Eu tô simplesmente apaixonada E é muito simples, a gente entra aqui no bloco de notas Abri aqui o bloco de notas e a gente vai vir aqui nessa camerazinha Daí vamos tocar em escanear documento E eu vou colocar aqui, ó, essa imagem E vou escanear ela aqui Calma aí Olha só Daí a gente consegue ajustar aqui, ó, direitinho Coloca aí bem certinho E toca em manter escaneamento Olha só, gente, como que fica Não sei se vai dar pra vocês verem com nitidez Mas fica parecendo que a foto tá em arquivo E não tirada, deu pra entender? E dá pra vocês escanearem várias coisas Documentos, tudo, tudo Então é só vocês tocarem aqui em salvar em ok Prontinho O próximo truque é aqui no painel de controle Tá certo? É só o fato de pressionar cada botãozinho desses E ter mais informações com isso Como, por exemplo, aqui do Wi-Fi você pressiona E aí você tem acesso aqui a várias outras informações Se você pressionar novamente você consegue ver os ajustes Aqui a lanterna, se você pressionar você consegue configurar a tonalidade, né? De um, dois, três Então você consegue deixar aí mais forte ou não Aqui você também consegue, olha É aqui pra gravar você também consegue desativar o microfone Ou então, ó, configurar aqui pra onde que vai ser salvado Então uma vez que você pressiona cada botãozinho desse Você consegue obter mais informações O próximo truque é ainda sobre a central Dá pra vocês configurarem tudo isso daqui Adicionar mais ícones E é bem simples A gente vem aqui nas configurações Vamos vir em ajustes E vamos vir aqui em central de controle Olha, aqui você consegue adicionar mais, ó Tem várias opçõezinhas aqui, ó Que você pode estar adicionando lá O modo escuro O modo sono Não perturbe ao dirigir Reconhecimento de música Reconhecimento de som Scanner de códigos Então tem vários que você pode estar adicionando, tá certo? E aí eu adicionei uma aqui E olha, ele já vai aparecer aqui Você pode adicionar vários Ele vai criando outras linhas aqui embaixo Então é bem interessante E já fica aí uma diquinha Esse outro truque é um gestos Porque quem é usuário de iPhone Sabe que o iPhone é cheio de gestos E eu puxo pra aprender essas coisas Mas esse gesto é muito simples Você consegue puxar do meio pra baixo E abre aqui os atalhos Olha, você consegue estar pesquisando aqui Por aplicativos pra você entrar Então é muito, muito interessante Gente, começou a chover Então vocês ignoram o sonzinho da chuva aí de fundo O próximo truque é pra quem é apaixonado por música E gosta de dormir ouvindo música Eu vou colocar aqui pra tocar uma música Sem som, tá certo? Tá rodando a música aqui com volume baixo E olha, a gente consegue colocar essa música Pra parar de tocar num certo tempo Tá certo? Então é só a gente voltar aqui Eu vou vir aqui, olha, no relógio Nós vamos vir aqui em timer Vamos vir aqui em timer Vamos vir aqui para reprodução Seleciona essa opção aqui, olha Para reprodução e definir E aqui você consegue definir em quantas horas que essa reprodução vai parar Tá certo? E aí é só colocar iniciar que já tá configurado Tô passando aqui rapidão Pra lembrar vocês que agora eu divulgo canais Então se você quer que eu divulgue o seu canal Aqui no meu canal Eu vou deixar um link aí na descrição Mas antes eu vou passar as informações Pra que você fique ciente Rapidinho, se você não tem interesse Você pula, tá certo? Mas é basicamente assim Você me envia um vídeo de 30 segundos Eu coloco ele no início dos meus vídeos E pra que esse processo aconteça Você paga um valor de R$25 É esse valor que custa a divulgação R$25, um valor super barato Comparado a quantidade de visualização e de inscritos Tá certo? Então se você se interessou Só clicar no link Clica no link se você realmente já estiver interessado E efetuar o pagamento Pra que a divulgação aconteça Tá certo? E é isso O próximo truque Eu fiquei simplesmente chocada Quando eu aprendi É pra você conseguir tirar print Batendo aqui na maçãzinha Tá certo? Falam que só funciona pra celulares Que tem... Que o fundo é de vidro Mas eu ouvi outra pessoa falar Que é pra quem tem aí o iOS 14 Tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês É só vir aqui em ajustes Vamos vir em acessibilidade Toque E a gente vai vir aqui, olha Em tocar atrás Daí toca aqui Você vai escolher se quer tocar duas vezes Ou toque triplo Eu coloquei o toque triplo E aqui você tem como configurar o que é que vai fazer Eu coloquei pra capturar a tela Daí Depois que você configurar É só dar três toquinhos atrás Que ele tira print Tá certo? Então é bem interessante Configura e facilita muito Na hora que você precisa aí Tá tirando um print Ou qualquer configuração Que você colocar E o último É uma configuração bem interessante Que vai funcionar aí Quando você conectar o carregador Eu vou mostrar pra vocês Como que faz a configuração Primeiro Nós vamos vir aqui Puxar pro lado Vamos vir em atalho Se não tiver aparecendo aí É só você pesquisar por atalho E olha Abre aqui em meus atalhos E a gente vem aqui em automação E aqui já tem os meus Eu vou excluir aqui Pra fazer junto com vocês Nós vamos clicar aqui no maisinho Vamos criar automação pessoal Vamos vir em carregador Quando for conectado Seguinte Aí a gente toca em adicionar ação E vamos pesquisar aqui por voz Daí a gente toca em falar texto E aqui a gente digita o que é que quer falar Então eu vou digitar Daí a gente toca aqui em seguinte E desativa essa opção perguntar ou executar Coloque não perguntar Tá certo? E aí toca em ok Daí eu vou ativar essa outra automação Porque eu fiz uma pra quando conectar E uma pra quando desconectar O processo é o mesmo, tá certo? E você definiu o que você quer Daí agora eu vou mostrar pra você Olha Tô aqui com o carregador E eu vou conectar aqui Vou conectar aqui, olha Coloca com carinho E aí ele faz Ele fala o que você configurou E quando tira, olha Tira devagarinho Então é isso, gente É uma brincadeira Que chama muita atenção do povo, inclusive Então façam aí e me contem Foi isso, meus amores Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Super beijo Eu não vou errar no final do vídeo não Me segue no Instagram E tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti